Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Matéria de hoje, Apologética, e nós estamos estudando o Mormonismo Se você perdeu as aulas anteriores, eu dei uma acertada aí no meu canal e dividi por matérias Então tem o playlist de como identificar uma seita, testemunhas de Jeová e agora mormonismo Que eu vou acrescentando as aulas, é uma aula por semana de Apologética E quando nós concluirmos o mormonismo, nós vamos falar sobre a maçonaria Muita gente me pede esse assunto, nós vamos tratar da maçonaria após concluir o assunto do mormonismo Então nós já aprendemos quem fundou o mormonismo, Joseph Smith Ele tinha apenas 14 anos, ia completar 15 anos quando ele teve a primeira revelação Nós já estudamos isso aí E depois nós aprendemos também sobre o livro de Mormon As três obras utilizadas, mais a Bíblia que eles utilizam também Como regra de fé, embora o mormonismo ensina que a Bíblia contém erros Nós já vimos isso aí Aprendemos também sobre a pluralidade de deuses Joseph Smith acreditava em muitos deuses E ensinava que existem muitos deuses Então nós já mostramos esses textos Nós já refutamos a luz da palavra de Deus E hoje um assunto que eu só vou passar rápido Porque não tem muito sentido também Nós sabemos, você vai até estranhar É sobre a questão do casamento Nós quando começamos a ler a Bíblia Nós vamos ver Deus criando o homem e a mulher Fazendo o primeiro casal Dando a ordenança do casamento Um homem e uma mulher Tudo certinho Deixará o jovem, o varão, a sua casa E juntar-se-á com a sua mulher E ambos serão uma só cara Mas nós vamos encontrar mais na frente Até mesmo homens de Deus No Antigo Testamento Tendo mais de uma esposa Ou bigamia Tendo duas Ou poligamia Mais de duas Nós encontramos Mas isso não significa Que Deus apoiava esse tipo de relacionamento No princípio não foi assim Aliás, nosso Senhor Jesus No Novo Testamento Ele vai ratificar aquilo que está registrado No livro de Gênesis O casamento monogâmico Ou seja, um homem e uma mulher Ocorre que o Joseph Smith Diz nos seus ensinos Que Deus falou com ele Que Deus lhe deu uma revelação Por ele ser um profeta Um homem de Deus Que ele deveria ter outras esposas Outras esposas E aí vem a pergunta Olha aí na tela Quantas mulheres ele teve Olha que interessante Eu vou pôr o primeiro slide Para você Dá uma olhadinha aí Eu vou expandir Está vendo nessa relação Vinte e quatro esposas Veja Vinte e quatro esposas Nós vamos ver isso com Salomão É verdade Salomão teve setecentas esposas E trezentas concubinas Mas você viu O que estas mulheres Que grande parte eram casamentos políticos Alianças políticas O que ocorreu com Salomão Ele se envolveu com os deuses Ele começou a cultuar os deuses De suas esposas Chegou até sacrificar a Moloque O sacrifício a Moloque Era sacrificar criancinhas Olha que situação Chegou Salomão É só ler No finalzinho Se você pegar a sua Bíblia A Bíblia No primeiro livro De Gênesis No capítulo 11 E você vai ver Tem até o título Vai falar sobre esse assunto aí Sobre a idolatria No capítulo 11 A idolatria de Salomão E a ira de Deus contra ele Devido ao seu envolvimento Com mulheres De outros povos Mulheres que cultuavam A outros deuses Muito bem Então você viu esse slide 24 mulheres Mas não parou só aí não Olha esse outro slide Eu vou expandir para você Tem mais Chegando então aí É o número de 48 mulheres Isso registrado Isso oficial Oficial Tem até que ele teve outras ainda Mas aqui é só que a gente tem Prova documental 48 esposas É brincadeira Então Essa é a situação Do profeta E depois continuaram Os sucessores Adotando essa prática É verdade que agora é proibido No mormonismo Recebeu uma nova revelação Agora não pode mais Não pode mais O casamento tem que ser Monogâmico Mas existem aqueles que não obedecem Principalmente nos Estados Unidos Ok Na próxima aula Nós vamos Responder a seguinte pergunta Jesus é irmão De Lúcifer Está vendo aí a gravura? Jesus é irmão De Lúcifer Porque O mormonismo Ensina isso Então na próxima aula Nós vamos tratar Desse assunto Tá bom? E se você quiser Aprofundar mais Sobre o mormonismo Outros assuntos É só acessar O nosso site O www.icp.com.br www.icp.com.br Tem muito material lá Não só sobre o mormonismo Sobre as testemunhas de Jeová Nova Era Espiritismo Budismo Islamismo Hinduísmo Olha São muitas Muitas matérias Mais de 400 Tudo gratuito Tá bom? Não tem custo não Pode entrar Baixar Usar Para ensinar na igreja E aproveita E peça o nosso curso O nosso curso São módulos As atividades Estão nos módulos Você desenvolve Na sua casa E pode enviar Para a gente Pelo correio Ou por e-mail Como você preferir E Como eu tenho dito Essa semana Nós retornamos As aulas A nova turma Do primeiro ano A turma que foi Do primeiro para o segundo E a turma do segundo Para o terceiro Nós retornamos Na quinta-feira E amanhã Sábado Sábado Dia 9 De fevereiro De 2019 Deixa eu passar A data aqui Tem aula Para quem quer estudar No sábado O endereço é Avenida Celso Garcia 899 Avenida Celso Garcia 899 No Brás É o templo Da igreja Plenitude A igreja Cedeu Para o ICP Um espaço É um anexo Na igreja Agora Não quer passar Pelo templo É só Seguir em frente Um pouquinho Desce a Gonçalves Dias Gonçalves Dias 91 Aí você já vai direto Para a sala de aula Tá A igreja não deu pauta Todo material De ensino É do ICP Do Instituto Cristão de Pesquisa É esse material Que nós utilizamos lá E lá tem gente Da Presbiteriana Da Batista Assembleia de Deus Deus e Amor Congregação Cristã Igreja Mundial O curso é livre É livre Todos podem estudar Até mesmo Eu tenho aluno Católico Estudam com a gente Eu tive uma aluna Ano passado Uma aluna espírita Que começou a estudar Com a gente Aí foi conhecendo A palavra de Deus Abandonou as práticas espíritas E hoje ela está servindo a Deus Tá Então O espaço Foi cedido pela igreja Plenitude Só o espaço Tá E não cobram nada Da gente não Não cobram nada Absolutamente Nada do ICP Então se você quiser conhecer Quiser participar de uma aula Estarei ministrando Das nove ao meio-dia Sábado das nove ao meio-dia Todo sábado Tá bom Então vai sem compromisso Vê a aula No intervalo A gente serve um cafezinho Biscoitinho A gente ali pode Bater um papo E se você gostar Aí você continua Estudando com a gente A mensalidade 100 reais Para quem não é membro Da Plenitude E quem é membro Tem 40% De desconto Cai para 60 reais Tá bom Porque o espaço É deles Então a gente Dá esse desconto Ok O que mais Que eu tenho Que te falar Bom Vai lá Que a gente Tira todas as suas dúvidas Se Deus quiser Tô indo embora Forte abraço E fiquem na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau